A Alba sediou na manhã de hoje um seminário que teve como objetivo debater o empreendedorismo na Bahia e falar sobre o desenvolvimento pessoal do empreendedor. O evento foi promovido pelo deputado estadual Rosenberg Lula Pinto. O seminário tratou de um sonho comum a quatro em cada dez brasileiros. Ter o próprio negócio, despertar esse empreendedorismo de forma consciente, foi o tema deste evento. Dados do IBGE mostram que de cada dez empresas abertas, seis fecham por despreparo do proprietário. Neste encontro, os participantes tiveram a oportunidade de aprender de forma dinâmica como perceber o seu perfil empresarial e evitar erros para traçar estratégias de sucesso para suas empresas.